Oi gente, tudo bem? Tô fazendo um especial de 862 inscritos, que eu fiquei muito feliz quando bati isso. A gente bateu 860 inscritos, só que eu já fiquei com 862 e eu tô fazendo um especial agora, que é doando roupinhas. Tipo, primeiro você tem que falar alguma coisa. O estilo, se é mandrake ou alguma coisa, ou pretty, que é bonitinho, ou fofo. E também as cores, e também se vai ser um modelo fofo ou mais assim. Se, tipo, for short ou saia, aí eu já vou fazendo lá, né? Só que no meu estilo, né gente? Eu vou colocando o que eu quiser. Mas se você quiser com calça, eu vou colocar uma calça. Isso é o quê? Eu faço com todo carinho isso. E é só isso, tchauzinho.